Ostra Láguia! Joga pra cima! Vai, coleguinha! Menino! Estamos em saúde, menino! Joga pra cima, policia! Eu quero que eu... Eu quero que eu... Tá legal, eu quero que eu... Você está me olhando, deve ter, mas não vai rolar, não vai rolar Segue toda hora, só tá fria, minha mano, não vai chegar Vem que vem, vem que vem, mas não vem Vem que vem, vem que vem, vem que vem Juntas mulheres com os amigos Tá rodando, sai beijando todo mundo Vai! Só me falam, que eu aderinho Se falou, quero Você bate no fracas e do mar A sua beija já onê Eu falei, agora venha, vem que vem De valer, não dá Me deixa, se liga Toma vergonha nessa cara Eu nem te negar, me vê Você é muito mala Você é muito mala Quando a minha beija se liga Toma vergonha nessa cara Eu nem te negar, me vê Você é muito mala Todo mundo que dá feliz Agora nunca se não vai Mas se não vai Deixa eu se liga Você é minha vida E por baladas.com Que é pedido Deixa eu mexer nessa carreira do Neymar E para a Ceava Que é a Bicelê do Abraão E para a Bicelê do Abraão E para a Bicelê do Abraão E para a Bicelê do Abraão Se lembrar que começou Vim de ver que eu tô de novo Se eu tô agora seu amor Volta, volta mais Sempre vai, eu vai Se eu quero mais Deixa eu parar Se eu quero mais Se eu for amor, meu amor Não quero dar o teu amor Se eu for amor, meu amor Vou voltar pro meu coração Ai amor, amor Não quero dar o teu amor Se eu for amor, meu amor Toma pro meu coração Quero, 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 amor, eu quero O que você tá querendo Demorou, mas fala certo Quero, 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 amor, eu quero E se você me ama, não me ama Quer que tenha razão, não me ama Quero, 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 quero Quero, quero, alegria Amor, vim Todo mundo, todo mundo, todo mundo Sem essa dica, a boca, a boca Se morar aqui, a pessoa Vem que eu tô, vim que eu tô, vim que eu tô Eu tô carinha do seu amor Volta, volta, vai, vai, vai Delícia, vai, vai, vai Vem que eu quero mais, não me ama Seu amor, quero, meu amor Não quero dar o tempo, não Não quero amor, não quero amor Volta pro meu coração Ai, amor, meu amor O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? Deixa uma alegria É diferente O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? Ai, a gente diz assim, ó Arrasque na vida Quando chega a sexta-feira Vem eu pras unidas Pra cair na vaca A festa é do povo E agora vai ter o seguinte Justiça nacional A força do governo Aqui é diferente O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? É um lindo, bicho O que que é isso, bebê? É um lindo, que é bonito Mas uma vez, só me finge assim a outra O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? As corraguias É um lindo, né? O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? Arrasque na vida Quando chega a sexta-feira Vem eu pras unidas Pra cair na vaca Que a festa é do povo É notícia nacional Pra quem é queridos Mesmo que as vidas podem soar O que que é isso, bebê? 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 Nós somos... O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? Tranque duro Haló time Raló Tipo bem Tô um bem Ai Invest Members Vamos des ?! Dentre T 가 � E aí, senhor? 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 Pode lançar! Eu macho na terra, vou matar Eu macho na terra Eu macho na terra De somar Eu perdi pra cima Mas vi abrima Para lançar o pessoal Na terra E aí, senhor? Eu não sei você Eu sei você Eu não sei você Eu não sei você Eu não sei você Eu não sei você Eu sei você Eu, não sei você Eu não sei você Eu não sei você E aí, senhor? Chau! Chau! Ei! Ei! Vixe, Maria! Ocoramento! Vixe, Gerlaim! Chau! Ei! 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 Você é louco... Você é chamado de logo e é pra essa vida, certo do dia, pra essa vida, né? Sucesso em nada, certo? Taca, tua paz, o que é o meu? A minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha Parece a pé e som a rainha, essa bomba Quando o vento chega, quando a festa faz Parece a pé e som a rainha, essa bomba Quando o vento chega, quando a festa faz Eu deixo pra isso Eu deixo pra isso Essa é a sua branca e se meu iria Você vai solidar oeste 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 e oeste a unusual Ei, 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 ei Eu não sei amar uma letra da Eu não sei amar uma letra, eu não sei Música Desce OI E aí Desce Pé нас Desce 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 Cosme Desce 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 Poo Pou Consegue Desce Desce Demina Desce Eu vou ensinar mais toda essa música que eu sofri Quando a banda fizer Para não dar nada, ei ei Para não dar nada, ei ei Que eu gosto de ver com o mundo Para não falar que é a melhor senhora Esse não é o seu abenço que eu conheço Eu vou ensinar mais todos Ei ei Bora de novo Sucesso não faz com a bebida O nome da música é Carinhas da Bataia E agora, todos os jogadores. Viva! Ei, ei, viva! Ei, ei! Vamos sugerir! É assim que se gosta. Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ó, bate palmas pra nós! Oi! Oi, coleguinhas! Boa noite, meus filhos! Que prazer estar aqui com vocês! A gente quer agradecer que todo mundo está fazendo esse evento maravilhoso. Paulo Vinicius Lombasa, João Paulo Ludo, Isamara, Vejo, Alício, Patacinho, Bruno, Paulo, Paulo e Luana Luana! Meu prefeito, querido! É o Gadiel! Menina! E prefeita tudo assim no Brasil inteiro! E até tem ciúme que eu não vi, mulher! Vamos chamarote! Gadiel! Esse é o ato mesmo pra você! Eu disse que um beijo no pessoal também! É o vice também! Saúl? Saúl? Saúl, Matiel! Saúl, Matiel! Eu quero agradecer! Cristina! Bestris! Cristina também! Bestrião! Secretário do Turismo, Carlos Henrique, Beijo Cassel também! Vamos pela equipe! Eu vou trazer o Astro! Oi, você tá aqui! O Gadiel chegou, gente! Gadiel? O que é isso? Gadiel? Mandar! Mandar! Vem aí, irmão! A união! Eu vim ser animada assim igual a ele! Apaixonada por ele, vocês! Obrigada, Chão, Ponte! A gente tá muito feliz de estar aqui! E agora, um desse madeira nessa misera, A você que não bebeu uma cachaçinha, Chegou a hora de tomar uma cachaçinha! Sucesso é um e três! Obrigado, meu prazer! Obrigada! Você é ótimo! Beijo, beijo! Beijo, beijo tchau! Beijo, beijo tu! Beijo! Beijo, beijo, beijo em cima! три ber collisions on the way! сяpUDU!!!! Ela para o vencedor! Mais um pouquinho etc! They're free! Tente! Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu sou uma mulher, mas eu não vou levar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu vou parar, eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar E aí? Vou tiver uma irmã mais hoje amanhã vó para Guzé Tem um g кстати gerente 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 pra mim Pó de pícia ou esping Spartan Pó de pê deuba É o prefético lá de 이�ный Mulheros Lúvio estava data que kissmay Pó de bairro Para jornalizar Impressionar Pó de pão E aí E se tornei E se tornei pra te dar a minha sintae Jogou uma luz e me apanhe E se tornei pra te dar a minha sintae E se tornei pra me te dar a minha sintae Quando te dar um sorriso, me dá um pegue Quando te dar um sorriso, me dá um pegue Eu te posso dar um sorriso, me dá um pegue E você cuida ainda o que eu imagino Acompanhe com amor e caminho Beijo na janela e não vai ficar sobre você Acompanhe com amor, se você não me engano Como se você não me engano Um sentimento, um movimento O caminho que a gente quer Pra deixar na roupa, tirar a roupa Como se você não me engano Na hora do sentimento, um carinho Um caminho que a gente quer Pra deixar na roupa, tirar o sonho De eu ver Acompanhe com amor e caminho Acompanhe com amor e alelui Acompanhe com amor e alelui Deixar-se a minha vida Quando eu tiver um sorriso De eu ver Acompanhe com amor e alelui Que tem a minha segunda vez, não tem a minha certeza aí Não tem ninguém mais, a gente vai deixar o meu pai Deixa eu ver se eu ver lá, né? E esse coração foi assim, aqui Vem, vem como a minha, vem como a minha forma Se você não me lembra, deixa eu ver lá Porque não tem ninguém mais, deixa eu ver lá Porque não tem ninguém mais, deixa eu ver lá Se eu ver lá, deixa eu ver lá Se eu ver lá, deixa eu ver lá Essa é a partilha de uma história As alegrias mais honradas no Brasil A galera do São Henrique do Jogar no Brasil Vem que vem Júlia, 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 Jogar muita vida Vem que vem Júlia, 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 Júlia Júlia, 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 Júlia Júlia, 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 Júlia É tudo, meu amigo Cabo, cabo Mais um do nosso nome CD Simone Simaria.com, nossa O número da música é Uma voz chegou pra mim A música linda, gente Patrícia Eu amo você Me faz muito feliz Porque eu sei que eu sei Tudo que você me lhe deseja Não é que estava só Não é que estava só de canso Você chegou e chegou No coração Tudo que eu amo Você, você Sonho e desejo A gente vê A gente está nos querendo Você, você, você Eu, você e eu Meu amor A mim o primeiro Nem testei Eu, você Eu, você Trigo Eu que estava Você Você, você A gente está nos querendo A gente, você A gente está nos querendo Fala, você Eu, você Você, você Eu, você Eu, você Eu, eu Você da O que é o resto? Se você quer ver? O que é o resto? As correguinhas de vocês As correguinhas de vocês Esqueça um Когда-Ois O que é o resto? O wie que é o resto? O que é o resto? Gente que ativa em casa Saudita-oadora Somos esses padres São as corregas Tercem seu like São Os Esão Oriente